Vem pra cá, Chitãozinho Chabará! Bom dia, né? Bom dia. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Obrigado. Chegou o dia, né? Chegou o dia, não falei pra vocês? Trinta anos que nós esperamos pra cantar aqui nesse programa. Ah, imagina! Bom, eu gostaria de saber algumas coisinhas e acho que vocês também dessa dupla maravilhosa. Tem um pouquinho pra contar, né? É! Antes de tudo, eu queria lembrar aqui do dia em que a dona Darcy, mãe de vocês, veio nos visitar. E aí eu perguntei, quem é aquela senhora quietinha lá na plateia, né? Ah, é a mãe do Chitãozinho Chabará! Ai, gente, leva lá no camarim, vamos conversar. Muito alegre que ela era, muito querida. Muito feliz de ter vindo aqui, de ter conhecido a Enesita, que ela assistia todos os domingos, né? Na casa também é assim. E aí ficou muito feliz. Falou muito tempo, né? Olha aí! Da façanha dela. Então, deve estar ouvindo lá em cima, né? Com certeza. Agora ela fez dupla com o seu marinho lá no céu. É, né? A dupla voltou, né? A não andar de cima, como dizia o Chão. Verdade. Que bom, que bom. Antes eu quero dizer que eu conheci esses dois aqui, menininho, menininho, assim, de 10 anos, sabe? Falando fininho, lá na Rádio Record, no programa Linha Sertaneja Classe A. Vocês lembram disso? Lembramos, sim. Nós começamos, na realidade, em 1970, com o Geraldo Meirelles. É aí. Na televisão e na Rádio 9 de Julho. Com o Zé Bétio na Rádio Record, que depois passou para a Rádio Capital, foi, eu acho que foi em 78, por aí, quando a gente se conheceu. É, exatamente. A gente gravou aquele disco, 60 Dias Apaixonado. É, é. Ali que começou o nosso sucesso. E o filho do Zé Bétio, né? O José Homero, foi o produtor desse disco. A gente tinha... O Homero era fã da gente, já porque tinha uma música que estava tocando bastante no rádio, chamado Doce Amada. O Arlindo Bétio tocava muito, né? O Oswaldo Betinho. Arlindo Bétio, beleza. Tocava muito nos programas dele. E o Homero ouvia, e aí, a gravadora convidou o Homero para ser o produtor desse disco. Aí, o Homero só se demonstrou fã da dupla e tal. E a gente fez esse primeiro disco, 60 Dias Apaixonado. Que, aliás, em 78, foi o nosso primeiro disco de ouro, esse. Que é lindo. Que o Homero fez com a gente. Então, deu muita sorte. A família Bétio deu muita sorte pra gente. Bom, vamos ouvir um pouco de música também, senão a gente vai acabar chorando aqui. Fica na prosa aqui, Sônia. Nas três.